Midweek Magic Historic Brawl, o evento que ocorre aí toda semana no Magic The Gathering Arena. O Midweek, na verdade, acontece toda semana e cada semana a gente tem um formato diferente. O formato dessa semana é Historic Brawl. Tô postando esse vídeo na quarta-feira, tá? Pra vocês poderem aproveitar e jogar esse evento com o deck que eu vou trazer pra vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Hoje um vídeo fora da casinha, fora da curva, que é um vídeo de MTG Arena e de gameplay. Se você está assistindo, quer ver mais vídeos nesse estilo aqui, não vai se tornar algo, enfim, direto. Não vai acontecer direto, tá? Todo dia. Não vai ter vídeo de gameplay, de arena todo dia. Mas se você quiser que se torne mais frequente, deixa seu like aí e deixa nos comentários que você quer ver mais vídeos sobre Brawl, sobre arena, de gameplay e se você tiver alguma sugestão, Thiago, queria alguma dica disso, dica daquilo, ideia de deck assim assado ou de formato tal, deixa nos comentários também. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria trazer já há um tempo, fiquei enrolando, não trouxe, mas aproveitei esse Midweek Magic Storic Brawl pra trazer pra vocês. Por quê? Eu quero mostrar pra vocês um dos decks mais absurdamente tóxicos, tá? Do arena, que é o Monohead Ragavan. Pra quem não sabe, Ragavan, tá? Ele é uma criatura, é um macaquinho pirata, que ele... Primeiramente, ele foi lançado como uma ficha, né? Lá na primeira Kaladesh e recentemente aí, se eu não me engano, acho que Moderners... Moderners foi fora, Moderners. Em Modern Horizons 2, ele foi lançado a criatura, né? Ragavan, que quebrou o formato modern. Ele não é válido em nenhum outro formato em tese, né? Nenhum outro formato normal do arena. Só nesses formatos meio que só são do arena mesmo. E, guys, ele veio aqui porque ele saiu nessa coleção especial, né? Se eu não me engano, acho que foi de Marcha das Máquinas. Foram lendas do multiverso. Tanto que aqui, ó, ele tá ali, ó, não é legal no histórico, nem no tradicional histórico. E, consequentemente, não é legal no T2, nem no Explorer. Então, se você for fazer... Se você não tiver o Ragavan e você quiser montar esse deck, tenha em mente que você não vai conseguir jogar com ele em outros formatos. Ele é um formato pro Brawl. Mas por que ele é tão bom, Thiago? Simples. Ele é uma criatura de custo 1, ou seja, ele entra no primeiro turno do jogo. E toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você cria uma ficha de tesouro. E aí, exila a carta do topo do Grimório, daquele... do jogador, né? Do seu oponente. E até o final do turno, você pode conjurar aquela carta. E ele tem uma segunda habilidade, que é o Dash. O Dash, você pagando ele, ele entra com ímpeto e no final do turno volta pra sua mão. Esse Dash é um custo alternativo, mas ele é um custo de conjuração. Ou seja, ele também sofre aí as taxas, né? Então, por exemplo, se ele morrer, ele vai custar 2 a mais. Tanto no custo normal, quanto no custo do Dash. Mas acaba sendo aí uma forma alternativa, se a gente quiser passar aí em volta de decks mais controle, mais chatos. E o que consiste o deck? O deck é muito simples, tá? Nessa minha configuração, hoje, eu tô usando bastante carta rara, tá? Tem muitas cartas raras aqui. Eu não vou passar por todas as cartas, porque eu acho que pode ficar um vídeo maçante. Eu acho que eu prefiro passar a ideia do deck pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem essa minha lista, deixa nos comentários que eu respondo vocês com o link, tá? Então, pede aí que eu mando pra vocês. O que consiste o deck? O deck consiste em, primeiro, torcer pra começar na play. Se a gente começar na play, 60% de chance da gente ganhar, tá? Dependendo do quanto que a gente estiver jogando, se a gente tiver uma mão legal, conseguir proteger o Hagavan, ou conseguir bater, né, sem problemas, né, se o nosso oponente não tiver remoção turno 1, 2 e 3, eu acredito que o nosso jogo vai estar muito próximo da vitória. Então, o que a gente precisa ali de turno no começo do jogo, né? É fazer mágicas que dá ameaçar pra ele, fazer mágicas que não deixam os oponentes bloquearem, cartas, de repente, pra matar os bichos dos oponentes, né, cartas que vão, de repente, dar ímpeto pro nosso Hagavan. Ele é uma carta que ele vai propor muito dano no começo do jogo e rampe, né? Por isso que a gente tá usando aqui só 32 terrenos, é pouquíssimo terreno, mas é porque, conforme ele vai batendo, a gente vai criando bastante tesouro, e isso vai rampando a gente. Então, por exemplo, Swift Boot tá aqui pra dar ímpeto e Hexproof pra ele, e aí tem outras várias cartas que vão dar uma forma da gente poder atacar, e diversas cartas que também não só dão dano em criatura, mas que dão dano em qualquer alvo. Então, normalmente, ali, o oponente com 25 de vida, se ele não tem formas de ganhar vida, a gente acaba ali no early game, no começo do jogo, batendo bastante com o Hagavan, tirando muita vida, e depois no late game, mid late game, quando o oponente tiver menos de 10 de vida, a gente vai dar dano direto na cara dele, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente ajuda a gente também, né? Enfim, a fazer mais mana, a crescer, a exilar mais carta do oponente. Eu gosto muito aqui, por exemplo, da fábula, né, do espelho, proteção aí, muitos decks azuis e pretos são chatos, tem muita remoção, tem muito caldo, tem a espada da proteção. Mas isso aqui não é uma lista, assim, cara, imutável não, tá? Cartas que, por exemplo, a gente tem aqui a Chandrinha, que é muito boa, né? É uma permanente que vai pingando dano, vai te acelerando também. A outra, Chandra, de 4 humanos, eu adoro, é uma das melhores cartas aí, melhores Chandras. Tem aquela de mais pro late game, né, custo 6 que não pode ser anulado, então é bom contra decks de controle. Mas é basicamente isso, você vai querer muitas mágicas que não deixam o Hagavan ser bloqueado, e muitas mágicas de custo baixo, principalmente custo 1 e 2 no máximo, que vão lidar com outras criaturas pra atirar da frente, tá? E aí, conforme for, é óbvio que você vai sempre dar preferência pras cartas que dão dano em criatura primeiro, pra depois, se precisar, aí sim dar dano às cartas que dão dano em qualquer alvo. Mas normalmente essas que dão dano em qualquer alvo, é bom a gente guardar pra dar dano direto no nosso oponente, beleza? Esse deck aqui é o deck que eu tô jogando hoje, que é o deck que normalmente quando eu quero tryhardar no Brawl. Por quê? O Brawl hoje em dia é um formato muito complicado, tá? O Brawl histórico. Eu gosto muito de montar vários decks groselhas, né? Acho que se vocês vierem aqui, vão ver que tem alguns decks aqui que eu montei, que não são... Ó, tem deck de mil, né? O meu deck de Fractures, etc e tal, deck de Sagas. Não são decks, assim, metagame, saca? Como, por exemplo, um Rusco. Mas tem outros decks que são um pouquinho mais tryhard, né? Tem esse do... o Big Fellas aqui, que é Itália, muito jogada no Brawl, muito jogada no Brawl. Então, cara, é quase impossível você jogar um Brawl sem jogar contra Itália. É quase impossível jogar um Brawl sem jogar contra um Rusco, por exemplo, que é o famoso deck de carta quântica aí do Alchemy. Mas hoje, quando eu quero jogar com dois decks opressores, dois decks que, normalmente, eu tenho um win rate muito alto, eu jogo com esse do... do Hagavan. E com esse aqui também, que eu não vou mostrar hoje pra vocês. Aqui eu vou deixar só um gostinho, tá? É um deck de Tóxico absurdamente explosivo, que ganha consistentemente no turno 4, tá? Se você estiver na Play, no turno 3 do oponente. Se vocês quiserem um vídeo sobre esse deck, deixa nos comentários que eu trago pra vocês também. Uh, última coisa pra falar sobre o deck do Hagavan, né? Ele é um deck que você... se você... Pô, Thiago, tô começando no Arena agora, não tem muito wildcard, não consigo montar esse deck aí. Esse deck aí, cara, muito caro pra mim, tem muito wildcard rara. Eu fiz um deck aqui apenas, apenas com cartas comuns e incomuns. É isso. Eu fiz um Hagavan. Gente, calma, tem carta incomum, não tem? Ou é só comum? Meu Deus, calma. Pelo amor de Deus, deixa eu ver se eu acho uma incomum aqui. É, eu acho que eu montei um deck só de comum, é isso mesmo? Eu montei um Hagavan só com carta comum, beleza. Só com carta comum. Então tá aqui, ó. Um deck de Hagavan só com carta comum. Ele não é tão bom quanto o outro, mas ele tem uma consistência de vitória tão... Muito boa também, né? Não tão alta quanto o outro, mas muito boa também. Se você quiser também o link desse deck, tá? A lista desse deck, me manda mensagem nesse vídeo que eu te mando o link com ela, beleza? Então vamos lá. Agora é hora de escolher o nosso deckzinho de Ragatanga. Vou jogar, obviamente, com o Tryhard. E vamos ver aí se dá bom a gente... Lembrando que o Midweek Magic é sempre um evento de graça. Você não precisa gastar ouro nem nada. E você pode ter três vitórias aí. Cada vitória vai te dar uma coisa legal no jogo, né? São duas cartas que podem ser pelo menos rara ou mítica. E depois um cosméticozinho. Vamos lá. Pra cima deles! Vamos ver se nós conseguimos aí mostrar o quão bom é esse Ragatango. Tá bem alto aqui o som do jogo, né? Meu Deus, deixa eu diminuir um pouco aqui. Pegamos o Mr. Keep. Ah, tadinho. A Slime Foot. Será que ele vai... Ó, o nosso opoente começa. Nossa... Nossa mão não tá muito boa. Mas eu vou equipar. Eu tenho a Chandra que eu gosto muito. Eu tenho a Karizeve. É... Ele provavelmente vai começar o jogo talvez com uma... Ih, já molhe o gol uma vez. Então, talvez ele esteja atrás da... É... Como eu tenho um negócio aqui que não deixa de ser bloqueado, né? Tem ameaçar. Ó, não foi. Beleza. Aqui... Eu já vou fazer o Ragavan e torcer pra ele não ter uma remoção. Se ele tiver uma remoção, vai dificultar muito minha vida. Não teve, beleza. Agora, se ele botar uma criatura na mesa, pra mim não tem problema. Porque eu posso... É... Eu posso matar ela ou... Ou dar... Ameaçar pra ele, né? Só espero que ele não mate o Ragavan. Se ele não matar o Ragavan aqui, ele está muito em maus lençóis. Beleza. Então, o jogo ficou muito, muito, muito bom pra mim. Porque agora eu só vou atacar. Não preciso fazer absolutamente mais mágica nenhuma. Eu consigo fazer... Não, eu criei três Saprófitas e não consigo fazer isso. Então, eu dei mole, né? Podia ter feito esses Stick Fingers aqui, né? Então... Eu acho que eu só vou passar aqui, talvez? Ou faço... Não, acho que eu já vou fazer esse cara já. Eu já vou fazer esse cara já, porque na volta eu provavelmente vou querer... Vou querer fazer a Chandra, né? Então, cinco mana Chandra. Rato, ele não consegue me bloquear, porque o meu bicho tem a ameaçar. Continua bom aqui pra gente, né? Vamos ver o que a gente vai tirar do topo do deck dele. Aqui, assim, tá muito bom o jogo pra gente, tá? Porque... Duas porradinhas com o Hagavan... A gente já tá aí, é... Deixa eu ver aqui... Eu acho que eu vou... Eu vou jogar lá pra cima aqui, e eu vou fazer o Runaway Sticking. É isso. Pronto. É isso. Bem tranquilo aqui, por enquanto. Se ele tentar bater na nossa Chandra, eu só vou tomar esse 1 de dano, não me preocupo. Será que ele vem com o Slime Foot agora? Toda vez que um Saprófitas morre, ele causa 1 de dano a cada oponente e você ganha 1 de vida. É um deck muito, muito lento pra a proposta do Hagavan. Beleza. Ele tá no turno 3 já, eu já tô no turno 5, tá vendo? Eu posso, no passe, matar ele. Deixa eu ver se eu quero... Não, não, eu vou fazer a Karizev. Vou fazer a Karizev Expertise. Olha só que beleza, hein? Vamos lá. Fazer a Ramen Ups. Subir aqui a Chandra novamente. Fazer a Karizev no menino ali. E vou causar 5 de dano no rato. Descartando aqui a montanha. Pronto. Vou bater com todo mundo ali, já botando uma bela pressão. Já tá indo a 13 de vida, né? O macaquinho vai fazer tesouro. E eu vou fazer o Mirk e o Woodbat de graça, meus amigos. Olha que maravilha. E aí, beleza. Devolvo pra ele lá. Slimefoot não é um comandante que me causa medo, que me bota pressão. Então eu, honestamente, não tenho nenhuma preocupação em matar esse cara. Na volta já tô propondo... Aqui se eu fizer o mais 1 dela, né? De repente posso causar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, isso aqui é sensacional, tá? O Mirk e o Woodbat, ele tem sinergia com meus tesouros. Então eu vou criar o tesouro do Hagavan, vou dar 1 de dano nele. Vou sacrificar o tesouro e vou dar 1 de dano nele. Então na volta aqui a proposta é de muito, muito dano. Ainda tem um Lightning Strike pra ficar guardado. Eu posso, de repente, fazer a chama pra cima pra ver o que que eu... O que que vem do topo, do exílio e tal. Porém, a gente tá fazendo aquele leve, slow play. Beleza, pensando. A gente vai mandar, obviamente, aqui, né? O nosso emojizinho. Comendo pipoquinha, aguardando os próximos episódios. Eu só espero que ele não tenha dado um ask, um alt f4, sabe? Porque, pô, isso é muito triste, assim. Pessoa que faz isso é algo, assim, realmente desnecessário, né? Mas acontece muito. Acontece muito, infelizmente. Eu entendo a raiva que dá. E, galera, a galera passa muita raiva contra esse deck. Eu entendo a raiva que dá jogar contra esse deck no Arena. Mas não sejam assim, tá? Não sejam esse tipo de pessoa tóxica. Eu, de vez em quando, no... Ah, ele voltou aí, rapaziada. Voltou, beleza. E aqui eu acho que ele morre no próximo turno. É, morreu agora. Bem, o primeiro jogo foi easy, easy. Você me disse, se divertiu? Eu me diverti. Meu oponente não fez nada. Então, vamos pro próximo jogo aí. É isso, galera. É isso. Outra coisa que é muito bom pra esse deck, tá? Pra jogadores novos. Jogadores novos do Arena. Se vocês querem... Vamos ver se a gente deu sorte aqui. Vamos ver? Cadê? 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 Pô, me dá uma cartinha que eu não tenho ainda. Vai. Pra eu completar minha coleção. Vai. Splendid. Hum, já tenho já. Inclusive, isso joga no meu deck da Thali e do Monstro Jitrog. Pra você, jogador ou jogadora novo. Jogador ou jogadora nova. É, é... O deck do Hagavan é bom. Olha, Hagavan contra a Crenca. Eu tenho que começar na play. Na play, por favor. Na play, na play. Na play. Nossa, a gente tá na play. Nossa. Gente. A gente tá na play. Beleza. Vamos lá. Vamos torcer. Eu vou torcer aqui pra ele não matar o Hagavan. Porque se eu conseguir fazer o Hagavan bater, na volta eu consigo já fazer o Swift Boots. E aí ele não consegue mais tirar com dano o Hagavan. Vamos lá. Vamos torcer. Espero que dê certo. É, pra você que é novo ou nova, é um deck muito fácil de pilotar. Um deck muito fácil de jogar no Arena. Então, eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, sabe? Vai matar meu Hagavan. É, beleza. Aqui a gente já se deu um pouco mal, porque agora ele vai custar 4, né? Mas, contudo, todavia, entretanto, eu tenho a bota. Se ele não tiver uma remoção de artefato, eu posso pagar 3, né? O problema é não ter mana, né? Preciso comprar meu terreno. Se não deu ruim. Se não deu bastante ruim. E eu... É, aí parabéns, né? Aí, aí, esse é o tipo de jogo que a gente não vai ganhar nunca, tá? Beleza. Compramos aqui um negocinho. O que que isso faz? Não pode ter nada de vida entre um, dois ou três alvos, né? Quando ele morre, procura um criatório para o valor de... Tá, beleza. Ímpeto. Pô, beleza. Maneiro, maneiro esse Goblin. Legal esse Goblin. Legal, gostei. É o famoso Goblin Carta Quântica, né? Ótimo. Ótimo que aqui eu vou fazer... Ai, é Sorcery. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É um Sorcery. Ele tem Enlist. Como é que é? Toda vez que ele Enlista, não tô aqui em Criature. Eu vou matar ele ali. Não quero tomar dano, não. Pum. Se ele vai pro combate e Enlista aqui, ele podia fazer habilidade, né? E não queria isso. Ué, não entendi. Pô, aí... Aí, Deus não dá asa cobra, né? Eu podia simplesmente fazer o meu Goblinzinho por 4 agora. Mas não vou poder fazer. Ahn... Mas tudo bem. Eu acho que aqui... Ele tá com 3 cartas na mão, né? Eu acho que aqui o meu oponente tá mais... Mais pra trás do que eu nesse jogo. Será que ele faz o Crenco agora? Faz o Crenco. Acho ruim. Eu vou matar esse Crenco. Do mesmo jeito que ficou ruim pra mim, ficou ruim pra ele também, eu acho. Você não quer bater, né? Ou você quer bater? Ele quer bater. Gente, ele quer bater. Eu deixo ele bater. Meu amigo. Meu amigo. Ele quis bater. Aqui é difícil, cara. X... Ó, causa 5 de dano. A criatura planejou com a batalha. Olha o topo de... X é o excesso de dano. Você pode exilar uma pelo resto... Não, coloca o resto no fundo. Você pode jogar aquela... Esse turno é ruim, né? Eu vou dar 3 de dano aqui. Sem medo de ser feliz. E só. E aí eu começo a colocar uma leve... Leve pressãozinha aqui no nosso amigo. Pronto. Aí. Já passei na frente dele. Ele tá com 4 cartas na mão. Eu tô com 4 cartas na mão. Vamos ver. Tá, beleza. Custar 6. Agora o comandante dele... Eu realmente não queria fazer o Hagavan a troco de nada, né? Nossa senhora. Tudo dele tem ênfito agora. Não é isso? É. Ele pode pagar 3 e colocar uma... Uma criatura vermelha e um artefato... Da sua mão, não é isso? No campo de batalha. Sacrificando o que você pode fazer. Isso aqui pode ser bem ruim, né? Beleza. Aqui eu vou fazer uma brincadeira legal. Que é isso aqui, ó. Aqui. Quando entra em campo de batalha, a criatura alvo não pode bloquear. Hum... Calma, não. Não! Meu Deus! Eu comprei... Nossa! Aqui eu comprei muito. Ainda bem que eu parei pra ler, né? Isso aqui, ó. Quando entra em campo de batalha, a criatura não pode bloquear. E a criatura encantada ganha mais um, mais um ímpeto. E aí, meus amigos. 7 de dom na cara. Vou criar aqui um... Um belo tesouro. E é isso. Fim do turno. Vamos ver. Se ele paga 3 aqui pra botar um bichão da mão dele aqui agora na mesa. É um... É um... É um... Honestamente... Assim, ele começou muito bem, né? Primeiro turno e segundo turno dele foram muito bons. removendo o meu Goblin e o meu... E o meu... E o meu... E o meu equipamento. Aí, aqui ele já perdeu já. Ah, não. Ele tem ímpeto, né? Ele pode fazer dois tokens. Hum... Shit. Holy sh... Meu Deus. Aí... Aí, nosso oponente foi pra Disneylândia, rapaziada. Nosso oponente... Nosso oponente foi pra Disneylândia. Deixa eu ver o que essa menina faz. Never... Ah... Copy. Nossa, velho. Beleza. Ah... Next. Vou bater com os dois. Vou ver o que vem do topo aqui. Ela causa a cada... A cada um de dois... Dois alvos. Squee? Não... Não quero squee. Ele casta do exílio. Do cemitério ou exílio. É, e é ruim. Eu vou... Cara, eu acho que eu faço a Chandra. Vou jogar lá pra cima. Aí só dou duas manas, né? Não, calma. Eu não consigo. Duas manas. Eu não tenho nenhum mago, né? Isso aqui é um gigante. Isso aqui é um macaco. Meu amigo da escola é um macaco. Caco, caco, caco. Três de dano. Três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, eu tenho quase... Ela causa três de dano. Criou trope a Zolker. Alvo. Beleza. Bom jogo, é isso. Ele facilitou minha vida de ter que contar as coisas e tal. Eu tava aqui pensando se eu contava o que eu fazia, se eu fazia a Chandra, se eu fazia outra coisa. Mas esse draw aqui do Hammer foi muito bom. Eu tinha esquecido o quanto que essa carta é boa. Porque é justamente isso, né? Quatro manas. Eu fiz o Hagavan e boto a aura nele. Ele não pode bloquear e ele ainda tem ímpeto. Cara, é muito bom. Muito bom. O meu oponente aqui, o erro dele foi ele ter achado que ele era o agro, né? E ter partido pra cima em vez de... Cara, ele podia simplesmente ter deixado o Krenko em pé, feito ele em resposta, colocado, né? No passe os bichos, bloqueado. Mas aí, cara, não tem como. Jogar com o meu deck e com o deck do oponente. Rampar, etc e tal. Enfim, mais uma vitória aí. Rápido, ó. Esse... Eu... Eu não... Eu sempre tenho receio de fazer vídeo de arena. Porque, normalmente, a gente tem que editar muito, né? Vamos ver aqui o que a gente vai abrir. Tem que editar pra não ficar muito grande e tal. Aqui... Oh, mítica. Beleza. Angel... Angel suffering. Of suffering. Eu já tinha isso, provavelmente. E, enfim. Não é a primeira, não apareceu aqui, né? Ok, vamos lá. Tomara que seja a nossa terceira e última. Eu... Eu provavelmente vou perder agora. Porque eu não consigo nunca fazer 3-0 no midweek. Nunca, nunca. Eu sempre, sempre, sempre... No último jogo, eu peno pra ganhar. Mas aqui nós... Beleza. Aqui nós temos uma bela de uma mão. Se eu conseguir fazer essa Chandra no turno 3, eu vou ficar bem feliz. Se eu não perder meu ragavãozinho, eu vou ficar bem feliz. Perninho virado. Humilde. Ih, rapaz. Não. Ah, já vai matar meu ragavão, né? Aí é triste. Mas beleza. Ai, Jesus amado. Aí é triste. Mas tudo bem. Tudo bem. Na volta eu faço essa Chandra aqui e rezar pra ele não ter remoção. Isso aqui não é legal. Aqui, como a gente não pode jogar nada nesse turno, eu só vou dar um de dono aqui mesmo. E é isso. Felicidade. Vamos lá. Se essa Chandra ficar na mesa há muito tempo, nem vou precisar do ragavão, pra ser sincero. Essa Chandra é muito boa. E ela me rampa também, né? Então, tamo bem aqui. Tanto que na volta, dependendo do que ele fizer, cara, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 aqui, mais 1. Se eu comprar uma remoção de costume, posso até matar o... O coisa. Mas ele não... Nossa. Aí deu bom. Deu bom demais aqui. Aqui deu bom demais. Porque eu vou fazer o ragavão no... No... Tia Play. Ele quis rampar, né? Ah, não. Ele já fez a mana em pé. É, já fez a mana em pé. Então é isso. Aqui é ragavão no dash. Combate. Vou exilar ali do topo do amigo. Tesouro. Nazgul. Não consigo fazer o Nazgul. Infelizmente. Pô, infelizmente. Se descem. Então aqui eu só vou jogar uma mana pra cima. E... Terminar o meu turno. Ele vai voltar pra minha mão. Pronto. E agora ele... Ele... Eu fico despreocupado. Porque agora é só custo 2. Eu pago 2 e ele entra batendo. Então se ele fizer um bicho por turno, é uma remoção por turno e um ragavão por turno. Vamos ver o quanto que o meu oponente aguenta essa pressão. Ele tá bem... Ó. A criatura equipada, ganha mais 2 a 0. Toda vez que ela morre, compra uma carta. Bem bom isso aqui. Bem bom. Mas eu acho que nesse momento... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu oponente tá com 6 cartas na mão e um shield lindo, né? Esse shield é muito bonito, cara. Muito bonito. É... E eu também tô com 6 cartas na mão, né? E aqui a gente vai começar a comer a nossa pipoquinha, né? Gente, eu gastei muito gold pra comprar esses emojis aqui. Esses emotizinhos. Mas eu não me arrependo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Estou muito feliz de ter comprado esses emotes. Podia ter jogado um draft, dois drafts a mais agora em Eldraine. Eldraine tá chegando. Essa semana ainda, se eu não me engano. Acho que sexta-feira. Tá? Se não tiver proteção, amigo. Beleza. Eita. Baradur pra equipar aqui. Beleza. E agora? Mas o que você vai fazer? Ele vai comprar uma carta aqui, né? Não tem muito o que fazer. Aqui ele vai comprar uma carta. Toma. Compre uma cartinha. Resolve. Toma um ragabanzinho aí. Deixa eu ver o que nós temos. Agora dá pra fazer uma mágica. Ai, não acredito, cara. Agora que dá pra fazer uma mágica legal. Um, dois, três, quatro. Na volta, acho que eu já faço a Chandra, hein? Então aqui, acho que eu vou exilar do topo. Então, eu sou um pouco frio. Então, o que? Não, não vou querer fazer isso aqui, não. Deixa eu só voltar pra mão. É isso. O que ele vai fazer? Era melhor ter dado dano, né? Eu sou muito cético com relação a ficar jogando... A ficar exilando, né? Mas podia ter vindo alguma coisa boa também. Vai matar a nossa Chandrinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não mata a nossa Chandrinha. Não, querido. Se ele ficar no... Um pra um na mesa... Hum... É isso, guys. Aqui ele provavelmente vai conceder. Beleza. Aqui ele provavelmente concede. Porque, cara, nem compra carta ele vai, né, agora. É isso. Enquanto eu... Pra cima deles, família. Rise from the grave. Zila, cinco casas você pode conjurar... Toda vez que você conjura a mágica... Beleza. Temos uma... Duas, três... Quatro humanas. Quatro humanas... Cinco humanas aqui, né? From a graveyard under the control. Será que tem alguma criatura boa? Não. E no meu cemitério? Também não. Aí é triste, né? Aí é triste, né? Essa menina eu faço... Ah, essa menina eu acho que eu não faço agora, não. Criatura player. É isso. Eu acho que eu quero fazer isso aqui virado. Fim do turno. Mãozinha. E ó, passa-se. Olha, um Sméagolzinho custando sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá pra fazer de novo. Fazer um terreno e fazer de novo. Na volta, sem dúvida, eu vou fazer ela pra baixo. Mas sem a menor sombra de dúvidas. Exila cinco cartas de topo grimório. Você pode conjurar mágicas vermelhas entre elas esse turno. E você ganha um emblema com toda vez que você conjura uma mágica vermelha. Ela causa x de dano. Qualquer um de x é o... Qualquer um de mana gasta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O único problema é que eu não tenho uma... Não tenho uma remoçãozinha no passe, né? Um play with fire aqui seria lindo. Toda vez que ela entra em campo de batalha, eu posso pagar três. E aí eu... Quando eu faço isso, coloco aquela quantidade de marcadores de mais um mais um. Exilo até... Exilo aquela quantidade de instantâneo do feitiço que eu vou de mana três ou menos. Posso conjurar sem pagar, nem isso. É isso. Então, em tais eu posso pagar cinco aqui pra... Fazer um três de dano e proliferar. Ok. E aí, meu jovem? What's going on? Ok. Um, dois, três, manas. Ele pode ter proteção. Uh, fire e ca... Nossa, velho. Meu deck tá pegando fogo, bicho! Meu Deus. Olha o que eu comprei, família. Olha o que eu comprei, família. Aqui eu vou pro play, sonho. Crel. Eu tenho que jogar esse turno? Tenho que jogar esse turno. Ai, é foda. Um, dois, três, quatro... Cinco. Não bloqueia. Será que tem uma remoçãozinha ali na mão? Um. Ah, tá, beleza. Ele não vai ter... Ele não vai ter ímpeto mais, né? Pô, aí é triste. Mas ele não pode bloquear, não é isso? Ah, que coitado. Ah, que coitado. Foi Jean brolhado. Pô, não é possível que ele tenha mais um... Não é possível... Bom jogo! Quer dizer, errei. É isso, rapaz. Pela primeira vez na história do Magic Arena. Desde que eu comecei a jogar esse jogo. Desde que tem Midweek no Magic Arena. Pela primeira vez eu consigo fazer as três vitórias seguidas. E aí eu pergunto pra vocês. Esse deck é ou não é opressor? Ele é ou não é roubado? Gente, esse deck é muito bom. É muito gostoso de pilotar. É muito roubado. É muito fácil de jogar. Eu não quero criar aqui, tá? Eu não quero criar aqui um... Eu não quero criar aqui um grupo de pessoas tóxicas que ficam spamando o Hagavan, né? Nos jogos de Brawl Histórico. Não quero. Mas eu quero dar a vocês uma alternativa pra quando tiver Midweek Brawl Histórico que é uma coisa um pouquinho mais, entre aspas, tá galera? Competitiva, né? Que você quer ganhar os prêmios. E quando você estiver cansado ou cansada de jogar o Brawl aí e só pegar deck tryhard. Tiago, pô, pego meus decks groselhas e só tô pegando deck tryhard. O que eu faço? Monto o Hagavan e você não vai se arrepender. Olha aí. Pô, finalmente, olha. Um card style bonitinho, né? Do Gimli. Eu acho que eu não jogo com esse nenhum deck meu, mas pelo menos um card style que não é comum ou incomum de uma carta triste. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Hagavan, Brawl, histórico, opressor, brabíssimo. Não esquece, se você quiser ver mais vídeos de Brawl, mais vídeos de MT de Arena, mais dicas, etc e tal, deixa o likezão. Manda mensagem aí pra mim se quiser as listas, a lista do Hagavan que eu jogo, esse que eu joguei aqui, ou a lista do Hagavan Pauper, tá? Que eu montei só com cartas comuns. manda aí nas mensagens que eu mando o link pra vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, obviamente, né? Pra gente poder chegar aí, quem sabe, até o final do ano, aos 20 mil inscritos. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu. Tamo junto, família.